Pioneira na exportação de maçãs, ela vem abrindo novos mercados e regiões com alto potencial de consumo, com o federalizado desde Singapura. Só em 2023, suas exportações chegaram a 14 países, incluindo alguns dos mais exigentes mercados de Europa. E é por isso que este destaque citorel do Graal Amado vai para a Casa do Grupo Rá, para a entrega do troféu para o Nino Hospital, é indignada de noção das ordens S, e quem recebe é Celso Dandão, diretora da Rádio. Ângelo Sator, CEO da Rádio aqui, uma mensagem de agradecimento aos clientes, que é a razão de ser desse prêmio ADVB de exportação, que é o Oscar da exportação. Bom, boa noite. Nós agradecemos à ADVB por mais essa distinção. É o sexto ano seguido que a nossa companhia, a RAR, representada nessa premiação pela Unidade de Negócio de Fruticultura, que é a RASIP, a terceira maior produtora de maçãs do Brasil, e esse ano a maior exportadora, em 2004, de maçãs para o exterior. Para nós é uma gratidão estar sempre aqui presente, fazer parte desta festa, e receber a homenagem pelo resultado que nós obtivemos. Obrigado. Obrigado.